Oi, olá, olá. Gente, aqui o contato. Adivinha onde eu estou? Na RP Plus, na loja que tem as roupas indianas, as batas. Faz correio, é dez peças, né? Isso, dez peças variadas. Dez peças variadas faz correio, entregue em ônibus também, dez peças variadas. A tacada aqui na loja são quatro peças, né? Aceita cartão? É, e varejo não, só quatro peças. Gente, olha as cores do macacão que eu vou mostrar para vocês. Cadê o macacão? Aquele, né? Plus size, gente, olha o macacão. Ai, que lindo, gente. Vocês viram as cores? Amarradinho em cima, cinto com fivela, transpassado. Ele é estilo uma microfibra com bolso. Até que tamanho tem ele? Até o G4, gente. Olha as cores, serracota, mostarda. Olha tem que ser tacado, né? Porque aqui é mínimo quatro peças, né? Então, e esse shortinho lindo, lindo, maravilhoso, tá quanto? É linho, né? Viscolinho ou linho? Acho que é viscolinho. Tem elastano. Quarenta e cinco? Tem outras cores também? Tem. Gente, que lindo. E esse vai até que número? Deixa eu ver atrás. Atrás ele é básico e tem quais cores? É aquele ali? Peraí, afasta um pouquinho que eu vou mostrar. Ó, essas cores aqui, ó. Esse que tem o verde bandeira, né? Ali, né? Ó as cores, gente. Aqui, aqui. Desses shorts. Tem vermelho, né? Lindos, lindos. Aí tem um outro modelo aqui. Esse é linho. Esse é linho. Esse é linho. Tá quanto, esse? Quarenta. Esse aqui é viscolinho, né? E esse é linho. Quarenta. Já não tem o botãozinho, né? Tem amarração. Outras cores também? Preto, verde, marrom. Ó, esse tem elástico atrás, na cintura, e esse não. Esse é só o cos, tá vendo? Então, existe uma diferença entre um e outro. Deixa eu mostrar esse vestidinho também, que tá lindo. Olha o vestidinho. Tudo vai até o G3? Quer um cinquenta e dois, o tamanho? Tudo até o cinquenta e dois. Olha o vestidinho. Esse tá quanto, esse amarradinho em cima? Meia cinco. Meia cinco. Chegou vários, né? E esse aqui? Meia cinco. Meia cinco. E todos tem mais cores, né? E os indianos? Os indianos, sessenta. Sessenta, os indianos. Alguns vai até o cinquenta e dois, outros até o quarenta e oito, né? Não, os indianos é até o quarenta e o cinquenta. Ah, tá. E tem mais cores, né? Olha, transpassado, abotoadinho. Abotoado até embaixo. Esse aqui, o botão é de enfeite. Olha as batas. As batas estão quanto? Cinquenta. Cinquenta. Gente, elas vestem muito bem. Essa do meio fica a coisa mais linda no corpo. E o chemise, quanto? Quarenta. Chemise, olha, tie-dye azul. Lindo, maravilhoso. Tem outras cores atrás, né? Várias cores. Todos são tie-dye? Isso, todos são tie-dye. Lindos, lindos. A blusinha ainda é trinta e cinco? Isso, trinta e cinco. Cedinha crepe, né? Isso. Tem até o cinquenta e dois também? Até o cinquenta e dois, é. As alcinhas também? As alcinhas é tamanho único, de esposa. Quanto tá a alcinha? Tá quinze. Olha, quinze reais promoção? Quinze reais. Promoção, pelo jeito, tá? Uhum. Olha, várias cores. Quinze reais as alcinhas. As estampadas também é quinze reais? Isso, quinze reais. E tamanho grande, né? Isso, é o tamanho que vai te dar o quarenta e oito. Até o quarenta e oito, gente. Deixa eu ver. Vestidos, olha, tem vários. E as blusinhas sempre inovando. Essas vão até qual tamanho, essas de cima? Até o cinquenta e dois. Até o cinquenta e dois. Olha que lindas. Até o cinquenta e dois. E todas são seda crepe ou tem viscose aí no meio? Não, todas são de crepinho. Todas de crepinho. E todas trinta e cinco? Isso, trinta e cinco. Essa aqui a luz não tá dando pra ver direito, mas ela é uma graça. Tem dois botãozinhos. Essa tem o frizinho. E os maiores também estão maravilhosos. Tá? Quantos maiores? Setenta. Setenta até o? De quarenta e oito ao cinquenta e quatro. Do quarenta e oito ao cinquenta e quatro. E os biquinis, tá quanto? Setenta. Setenta. Também até o cinquenta e quatro? Cinquenta. Vai chegar. As blusinhas aqui? Quinze. Quinze. Com bojo tamanho grande, que a gente não acha na feirinha. Na feirinha tem muitas dessas blusinhas, a gente fica babando e não tem do nosso número plus. Aqui tem. Olha a cor desse vestido, que lindo. Olha, que vestido lindo. E os biquinis estão lindos, lindos, lindos. Olha esse verde. Olha esse. Olha o modelo deste. Olha, tem vários modelinhos aqui. Esse aqui é tipo cropped. As calcinhas largas Olha, os chemises Esses estão de quanto? Os chemises da frente? R$ 40,00 A maioria é R$ 40,00, né? Olha, os chemises super coloridos R$ 40,00 Então, gente, é RP Com preços maravilhosos Vestidos lindos Maiôs encantadores As batas estão incríveis também Esse macacão, vocês viram as cores E o preço pra flus Está também super legal Olha, a calça transpassada Esse shortinho está muito na moda Está lindo A calça transpassada é quanto? A calça transpassada? R$ 45,00 R$ 45,00 Gente, beijos Até a próxima R$ 45,00 É um gel, né?